Eu me lembro de apanhar uma única vez assim de um amigo meu de infância, o Zé Gordinho. Ele me jogou num buraco na cidade de Cajuru, naquelas ruas fazendo esgoto. Ele não só me bateu, como ele me jogou no buraco e ele queria me enterrar vivo. Amigo meu de infância. E você quase apanhou em rede nacional? Foi o único. E depois em rede nacional, foi naquele episódio da Band do boxeador. Você pega lá fora essa bunda móvel, seu trouxa, seu gordinho bunda móvel. Ei, tira a mão e chama. Entendeu? Você me chamou burro? Você me chamou burro? Você me chamou burro? Você me chamou burro? Uma bobagem de nós dois? Mas eu fiquei ali olimpicamente. Qual porém que tem? Você veio fazer o quê? Ele falou o que ele queria, eu também falei. Mas eu queria. Seus arrependimentos. E já pedi desculpa pra caramba. Seus erros. Eu exagerei em críticas ao presidente Lula, ao Fernando Henrique Cardoso, no futebol, a muita gente, ao Ricardo Gomes, quando ele foi técnico da seleção, ao Dunga. A consequência de seus atos. Eu já xinguei muita gente assim, na lata. E suas convicções. Eu não precisava falar do Aécio Neves do jeito que eu falei. Eu não mudo nada. Minha opinião sobre ele é a mesma. Eu não precisava falar do jeito que eu falei. Eu vou muitas vezes na ferida, né? Gostem ou não, Cajuru é um porta-voz do povo. As pessoas sempre esperam que o Cajuru fale o que todo mundo tem medo de falar. Isso. Você acaba ficando um pouco escravo dessa exigência? Eu me considero um porta-voz, um representante de muita gente sem voz. Só que isso é... Tem um preço. É isso. É um preço. É uma... Qual a forma hoje que não é de escravidão, né? A minha, graças a Deus, é essa. Você tem muito inimigo? Nossa! E eu não tenho ninguém como inimigo. Até porque eu não considero ninguém suficientemente inteligente para me fazer sentir essa coisa feia. Essa coisa de ódio, essa coisa de inimizade. Isso é um sentimento ridículo, menor. Eu não tenho isso. Mas eu sei que as pessoas têm por mim. Tem cara que tem vontade de me matar. Exemplos? Quer que eu fale o nome? Por favor. Ah, o Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Se ele me vê numa estrada deserta, ele com um caminhão dirigindo, e eu estiver no meio do asfalto, ele passa em cima de mim. Ele, presidente Lula, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Maluf, Orestes Quércia, Dunga, ex-governador de Goiás. Detalhes em sua vida que jamais foram contados. Cajuru da euforia à depressão. Eu achava, por exemplo, que eu não conseguiria vir aqui em São Paulo e te dar essa entrevista. Por quê? Porque eu estava no limite. Você parece bem agora. Estou. É aquilo que eu te falei. Eu estando ao lado de quem eu gosto, eu estando fazendo profissionalmente uma coisa que eu goste, eu vou estar bem. Entendeu? Mas de uns três meses pra cá, eu sei que eu não estou bem. E eu estou lutando todo dia. E eu não vou desistir não, cara. E eu não falo disso, de forma alguma, triste. Não sai nenhuma lágrima aqui. Estou falando aqui de cabeça erguida. O que adianta esse negócio do talento? O que adianta você viver num mundo hoje que o sujeito ético é perigoso de ser linchado publicamente? Isso vem de uma profunda tristeza? Total. Total. Você é tolido de tudo. Você se sente marginalizado? Me sinto pra caramba. Me sinto nessa hipocrisia filha de uma égua que existe nessa nossa sociedade. Eu me sinto triste pra caramba com isso. De ser impedido, pô. De ver que o mal, às vezes, ele sobrevive com tanta facilidade. Muitíssimo obrigado e pensei numa definição hoje. Um homem vem e diz, pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. Jorge Reis da Costa, nascido em 20 de janeiro de 1961. Ele carrega Cajuru no sobrenome como homenagem à pequena cidade onde nasceu, no interior de São Paulo. E logo na infância começam os problemas por falar o que pensa. Eu dedurei meu pai. Meu pai simplesmente sacaneava a minha mãe. Passava o dia inteiro na zona de Cajuru. Na casa da dona Maria Italiana. Levando sorvetinho pra ***. Entendeu? E faltava com a obrigação dele em casa. Porque eu sentia a tristeza da minha mãe e as brigas constantes da mamãe com ele. Sobre o inimigo. Isso deixou traumas? Me deixou. Jorge Cajuru começa muito cedo na profissão. Aos 17 anos, o primeiro emprego. E graças a seu temperamento, a primeira demissão. Eu com 17 anos de idade, primeiro emprego meu em São Paulo, 32 anos atrás. Eu estava bem empregado, bem rádio capital. Aí o diretor da rádio demitiu um colega nosso, puxador de fio, na frente de todo mundo, dos colegas. E deu um esporro no cara. Além de demitir, ainda gozou o cara na frente de todo mundo. A rádio tinha uma piscina. Eu menino, com 17 anos. Eu olhei pro diretor, ele tá vivo. Xinguei o cara pra caramba. Sabia que ele ia ser demitido. Primeiro emprego meu. Tinha três meses de rádio. Todo mundo, só gente famosa ali e tal. A rádio era uma rádio de ouro, a rádio capital. Todo mundo queria xingar o cara. Porque a gente não queria ver aquilo. Pra quê? Já demitiu o cara? Pô, demitindo é dar um esporro na frente de todo mundo. Sabe o que eu fiz? Eu empurrei o cara na piscina da rádio. Você acha que eu fui o quê? Demitido ou não? Promovido não deve ter sido. Então, isso aí é uma coisa que, pô, não tem jeito. Aí, a partir daí, eu tô falando com 17 anos. Começando a minha carreira em São Paulo. Eu tô com 35 anos de profissão. Entre rádio, televisão, João. A partir daí, meu amor. Ele descobre muito cedo que seu lado polêmico pode ser uma arma. Às vezes incontrolável. Que traz sucesso. Reconhecimento. Fama. Importância social. Mas que também fecha portas. E transforma a sua vida. Eu tô f***. Claro que eu tô f***. Acho que eu tô bem. É igual um colega até hoje que falou assim. É, Cajuru, você fez o pé de meia. O pé de meia é onde? Era sua mãe, filho da p***. Pé de meia. Que pé de meia que eu fiz, c***? Entendeu? Eu vou hoje ter mais calma. Pô, pra ter calma, eu tinha que ter tido calma lá atrás. Tinha ficado rico na minha profissão. Nos bastidores da entrevista, um homem de voz calma. Sempre foi um brincalhão, um gozador, 24 horas. Paciente, sorridente e às vezes até tímido. Brinca com todos ao redor. Nós estamos falando aqui de entrevista, ele quer... Mas quando a gravação começa, ele se transforma. Quem é Jorge Cajuru? Um p*** de boca do bem, que adora xingar o dia inteiro todo mundo de filho da p***. E no dia seguinte, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor. Falou, cara, na boa, tudo bem. Que isso que é o problema que tem? Por que você gosta tanto de arrumar confusão? Porque eu gosto de falar pras pessoas o que muita gente gostaria de falar pra elas. Só que ninguém diz. Aí eu digo, logo é confusão. Porque confusão é sinônimo de encrenca, né? De inimizade. Eu tô nem aí. Será ele prisioneiro do personagem que inconscientemente construiu? Nem mesmo ele sabe. Com a habilidade de quem conhece os atalhos da comunicação, mostra um lado que poucos conhecem. Deus, sou teu.